É hora do WhatsApp, o diretor, ele corta em cima, você de casa, vai vendo aí, você vira pro lugar fora dele, o que você tá fazendo aí, você não leu mensagem, desculpa meu telespectador, I'm sorry, 991-11-14-43, olá Nico, atenção, senhoras e senhores, Gabigol, prepare, o Gabigol já põe a máquina, só porque foi a Dilma que assinou mensagem, calma Gabigol, não é isso não fi, sobe um pouquinho pra mim o som aqui, coloca a trilha do parabéns, daqui a pouco Gabigol, olá Nico, hoje é um dia muito especial, dia que essa linda mulher completa mais um ano de vida, Shirley, te desejamos muitos anos de vida e saúde, feliz aniversário, sinta-se abraçada por todos do Sistema Leste de Comunicação, linda, chique, educada, fina, amiga da minha amiga Dilma, é, amiga das meninas, né, da consola, alô Dilma, então ela tá aqui ó, aparecendo em destaque, rapaz que trem chique que tem lá na casa dela, parabéns, a Shirley disse que é minha fã número um, ela concorda com a minha mãe pra ser a fã número um, sabia? a minha mãe é, a minha mãe é mais, né, mas ela fala que é a número um, a Shirley nos ama, Shirley! eu recebi, a Shirley é tão, ela é tão badalada aqui que a consola me mandou dessa mensagem, a Dilma também, é, não esquece não, jamais esqueceríamos de você, a telespectadora número um, diz ela que é mesmo, parabéns, Shirley, que Deus te abençoe, alô Dilma, falando nisso, fique bem aí, Dilminha, ah, próxima, Nico, essa é a Dona Maria de, ah, Dona Maria de Lourdes, ó, presta atenção aqui, isso aqui é lá no Cadef, viu, Jarão? conhece isso aqui, Jarão? Rafael? ó, fiz terapeuta democrata há muito tempo, ó, ó, Nico, essa é a Dona Maria de Lourdes, Guimarães, e o Rafael Avelar, ele aí, ó, ela mora no Conjunto C, e é fã de você e do Tomás, do Betão, ela faz sentamento no Cadef com o Rafael, ô, Gabigol, quero te agradecer pela mensagem, porque, tá aqui a Dona Maria de Lourdes, mas tem também um vídeo que me mandaram, a gente não roda vídeo aqui, né, um vídeo de um usuário também desse serviço do Cadef, que estava lá fazendo fisioterapia, e me mandou um vídeo carinhoso, mandando um abraço, um abraço pro Nicomedes, com os movimentos limitados lá, fazendo o exercício, mas se lembrando da gente do Balanço Geral, um beijo no coração da turma do Cadef, Rafael, irmão de longa data, um beijo na Dona Maria de Lourdes, um beijo em todos vocês aí, obrigado pelo carinho, que coisa bonita, né, gente? Sabia, Jarão, eu fico emocionado, porque tem gente fazendo tratamento de oncologia aqui em Valadares, e a televisão fica ligada lá no Balanço Geral, e essas pessoas me mandam mensagem aqui, tem gente que está no quarto de depressão, e manda mensagem pra mim, a sua alegria me incentiva, é isso? Esse é o legado que o jornalismo deixa na minha alma, sabe? Essa é a parte boa de estar apresentador, porque eu não nasci apresentador, eu estou apresentador, né? Essa é a parte boa de estar aqui, transmitir a paz de Cristo pro seu coração. Um beijo na turma do Cadef, essa foto é emocionante, realmente me emocionar hoje com essa foto e com o vídeo, e um beijo também em nome do Roberto Tomazio, que agradece o abraço aí. Oi, Nico, não percam o programa, adoro vocês, gostaria de mandar um beijo pro meu marido Alex, você sonota mil, mil, a Camila, essa moto do Alex é feita de que, ela maneira? Moto de papel? Essa moto, como diria seu pai Adinho, cinematográfica. Próxima, um beijo pra ele, hein? Boa tarde, Nicomécio Feliz, tudo bem com você? Aqui quem fala é Claudete do Planalto, não vou dizer que sou sua fã número um, porque vou ter que entrar na fila, cacacacacá, ainda mais a Shirley concorrendo com a minha mãe. Você não queria ser meu fã número um não, Lamonier? E o Sejarão, você é que número? Cinco, seis. O Sejarão falou que tá bom pra ele, né, Sejarão? 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 Tá entre os dez. Tá entre os dez. O negócio é você pegar uma Libertadores, né, Sejarão? Ficar ali entre os quatro, sem a pré-Libertadores. Quero parabenizar pelo melhor jornal da hora do almoço. E, Nico, hoje tem dancinha. Minza, eu tinha esquecido disso, gente. Eu prometi dancinha pra um monte de gente hoje. Hoje eu não tô afim de dançar, Gabigol. 16 músicas? Pô, eu, hein? Dança geral? Pô. É. Eu amo as suas dancinhas. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Nota 3 mil! E eu amo a minha equipe também. Minha equipe tá em paz, graças a Deus. Fala, meu amigo Nico. Boa tarde. Ah, eu aqui com a carinha de tristeza aqui. Deve ser notícia ruim. Aposto. É. O que que é aquilo ali? Ah, onça parda encontrada morta. Eu tava triste mesmo lá, ó. Fala, meu amigo Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Jaqueline? Sou Jaqueline e tô passando pra te lembrar que hoje é de dancinha misericórdia. Hoje eu quero que você dance pra mim. É mesmo? É uma boa dança. Deixa eu ver aqui com meus... Porque eu tenho uma comissão de dança aqui, Jaqueline. Esse que decide se vai ou se não vai, que hora que vai. É. Obrigado, Nico. Te amo de verdade. Não duvide. Eu nunca duvidei. Tanto que eu digo. Não me abandone. É. Sou sua fã número um. Olha lá. Olha lá. Engenheiro Caldas te ama. Eu amo Engenheiro Caldas. Esse povo me ama mesmo lá em Engenheiro Caldas, hein, menino? Fui um dia na reunião lá com um amigo meu. Estava na época da política. E o povo me abraçou, me deu carinho, me deram uma jantinha lá, Lamonier. Oh, 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 oh. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Hoje é dia de dancinha. Quero ver você dançando balé. Balé? Ba... Balé que é negócio que fica na ponta do pé, Lamonier.